Música Então beleza, vamos para a nossa vigésima terceira etapa Estamos chegando quase no final, nesse segundo estágio aí da caverna Vamos lá Nossa, é mais barcos Agora é fantasma Não é mais morcego Nem água, eu acho Isso aqui ferrou Na escada eu não consigo soltar aqui É bom que o fantasma vai demorar um ano para me alcançar aqui Eu espero que não venha nada aqui embaixo Vamos ver Eu vou ficar aqui Vou tentar matar ele ali Será que eu posso pular aqui? Beleza Vou subir aqui porque eu não estou enxergando Acho que não vai vir nada não Acho que é só Ah, mas eu não posso esquecer das pedrinhas que aparecem aqui em cima Maravilha Olha tanto de fantasma Caramba Ferrou, cara E agora se vem uma pedra ali em cima eu não consigo pegar Maravilha Ó, já era Perder essa pedra Perder? Perder ou não? Vou não, vou não Mata Pula Pega Vamos descer Vamos subir lá Vamos subir lá rápido Para matar aquele lá Vai, 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 vai Mata esse povo todo aí Minha arma é muito fraca ainda Vamos matar mais Vamos matar mais Pula, cara Olha isso Nossa Pula 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 Sabe que esse vermelho não adianta, né Esse vermelho eu não consigo matar eles Eu tenho que fugir dele Ó Eu não consigo matar essa dia, graceira Vou perder uma pedra aqui Pula Não perdi Maravilha Caramba Eu não posso ficar gastando isso aqui Ó, agora tá vindo os andando Aí é maravilha Eu acho que eu não mato esse vermelho Ou é o preto que eu não mato Já não lembro Nem adianta eu ir ali Eu não vou Não alcanço Não alcanço aquela pedra Ah, mato Ih, não mato não Tá vendo? Só dá uma Genoteada neles Deixa ele meio tonto Nossa Já é o chefe, cara Aí eu não tô sabendo Não é possível Caramba, cara Nossa senhora Nossa senhora Eu já perdi as pedras todas Olha isso, cara Não tem mais nada Beleza Só matar isso aqui Vai dar pra matar ele Deixa eu pegar aqui Complicado é essa, hein Não sei se é pior Os morcegos Fantástico Não sei o que é pior Mas acabou A missão básica A missão básica Tá tudo parecido Mas com uma dificuldade aí Diferente Beleza Então é isso aí E até a próxima missão Até o próximo barco, né Será que vai ser mais um barco? Não sei Pelo menos consegui aí Dois estrelas nessa Valeu A missão básica Tchau 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 Tchau